Hoje eu resolvi fazer um vídeo aí passo a passo desenhando o Coringa, o nosso vilão do Batman aí, gravado pelo ator Joaquim Fênix, né? E esse tipo de desenho que eu faço aqui no papel preto com lápis branco, tenho gostado muito de fazer esse tipo de desenho. Eu quase sempre tenho começado pela testa, que é o lugar onde pega luz, né? E esse tipo de desenho é de luz e sombra, então eu começo ali pela testa, vou logo descendo para o osso do nariz, né? E nesse caso aqui o Joaquim Fênix tem a ponta do nariz dele é bem redondinha, assim para baixo. É difícil de pegar a expressão do ator, mas eu dei uma olhada no pôster do filme e resolvi fazer esse desenho aí, né? Esse filme tem uma crítica social muito grande, né? Como se o Coringa fosse fruto de uma sociedade doente, né? Não só ele, né? Mas ele representa o pior que alguém torturado, abandonado ou ignorado pelo mundo pode se tornar, né? Então, embora o roteiro do filme não exima ele da culpa pelos crimes que ele cometeu, mas ele é retratado como alguém doente, né? Até acho que a frase mais marcante do filme é quando ele fala que a loucura é a saída de emergência. Você só precisa dar um passo para trás e fechar a porta com todas aquelas coisas horríveis que acontecem presas lá dentro para sempre, né? Então, assim, eu fui desenhando aí, usando o lápis branco, não pude deixar de fazer a cicatriz que o Joaquim Fênix tem em cima da boca ali, dar um detalhe para ela, né? E aí, depois eu coloco um brilho nesse olho para dar um pouquinho mais de realismo, mas é muito difícil de pegar a expressão, né? Do Joaquim. E no filme ele comete atrocidades, né? Ele é, além da pobreza, ele é demitido, né? É obrigado a encarar uma discriminação diária, né? Eu acho que a pior parte de ter uma doença mental é que as pessoas esperam que você se comporte como se não tivesse, né? Ele é chamado de o palhaço do crime, né? E ele apresenta desde o início aquela risada, né? Incontrolável numa situação que não é engraçada. Isso é uma condição neurológica, né? E então ele é um doente mental que se torna um criminoso, incontrolável e tudo, né? E ficou muito marcado. Esse filme foi muito profundo, né? Então aí está a minha versão do Joaquim Fênix, do Coringa, né? O inimigo do Batman. E feito apenas no papel preto com luz e sombra, lápis branco, né? Ele, naquela expressão conhecida dele, olhando por cima do ombro, né? Olhando pra trás. Foi um filme que foi muito marcante. Então hoje resolvi fazer o Coringa, né? O nome original no inglês, né? Joker. Então eu também acabei colocando o nome dele aí no desenho. Joker, né? E o filme retrata essa doença mental dele, né? Como uma doença que não tem cura. Realmente não tem cura, né? Pesquisando. É uma doença que não tem cura. Existem medicamentos até que podem ajudar o paciente a controlar, mas ela não tem cura. E aí ele traz essa crítica social, né? Uma sociedade doente, corrompida, onde o Joker, o Coringa, se torna esse símbolo, né? Aí tá a foto dele e aí tá o resultado final do desenho. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, se inscrevam.